Tangará Girola ou Saíra de Cabeça Castanha É uma espécie localizada em toda a região norte do Brasil, no estado de Mato Grosso e no Maranhão possui 3,5 cm de comprimento. Sua alimentação consiste a base de frutas e pequenos insetos. A Cabeça Castanha É uma espécie localizada em incómodos, em agir toda a região entre os Pessoas. Se inscreva no canal.